Oi, pessoal! Tem dúvidas sobre a Anotaí? Vem comigo que eu te ajudo! A Anotaí aumenta as vendas? Sim! Com a Anotaí você para de perder pedidos que antes ficavam sem respostas nas redes sociais. Além disso, temos diversas funcionalidades que ajudam a reter e fidelizar clientes, como o recuperador de vendas, cupons de desconto e cashback. A Anotaí faz marketing? Somos um canal de vendas para o seu negócio, mas não somos um marketplace e não temos uma vitrine de restaurantes. Para receber pedidos pela Anotaí, você precisa fazer marketing do seu estabelecimento e divulgar o link do seu cardápio. A Anotaí vende açaí? Não! Somos uma empresa de automatização de atendimento para açaeterias. Ou seja, se você tem uma açaeteria com grande volume de mensagens no WhatsApp, somos a solução ideal para você! Teste grátis por 7 dias e comprove que somos a solução que você precisa! Cadastre-se no site Anota.i